Música Membro FFDTL recrutado atos limã sinurresingualo, Halau Zoramento Bandeirer DTL Zoramento né, halau e segunda semana né, Há foi um soldado Sira ter formação durante Fulanhat E assento formação treino, Valentil Força Defesa Timor-Leste e Ramete Naro Se festar o maior general FFDTL, maior general interino, Falur Ratelak Hateten Membro siranê se coloca, bairro componente naval, componente terrestre, componente apoio-serviço Tambane, maior general interino, russo-soldado Sira atua tudo disciplina E a público, rodebele servi, instituição, força armada Disciplina, abnegação, profissionalismo, neutralismo, neutralidade Isso é importante, valor, se não é bem, instituição, ciências militares Também é a parte da primeira prática Além da né, Ministro de Defesa Filmino Paixão, reforça armada FON Se beleza garante paz na soberania nação Timor-Leste Governante né, promete-se investe equipamento Bairro instituição FFDTL Nune, membro siranê, bairro ao serviço ao profissional Tanto é que, durante oito governo, o trabalho de investimento, o trabalho de investimento Primeiro, para 600 horas de trabalho de investimento E tem a andar ali, para o trabalho de investimento Consequentemente, a ideia é que o investimento vai em minha vida Fala, para o trabalho, para o trabalho de investimento Para o trabalho, para o trabalho, para o trabalho O trabalho, para o trabalho, para o trabalho, para o trabalho Tribunal, sobretudo, para o trabalho de investimento Iafat Insenien Aos-CFO Anang Eonan, име from a cakes General� General胎 de Defesadem General libidim Tenente-General Leram Anang Timor, reforça a felicitação Ba estimular formação O membro FON Surean 지금Im�� chairman 5ط 1h 3h 1h 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 O que é isso aí? Há um fórum de vida, mas há um alasão. Não é nada. Único, de timor, só forças a manhã, não é? 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 Não é o que só os irmãos galeam para! Não é o que sim Portugu? Não é? por que você não foi? Não é? Não é? Não é bem, seja que ocorre na parte dessa aí Obrigado. Obrigado.